Fala galerinha, aqui quem fala é Son, e hoje vocês vão ver o nosso Ultimate Team, só que de graça né? Muito legal, muito legal, Ultimate Team de graça, cabe aqui no meu dedinho, tá vendo? Vem aqui! É isso mesmo pessoal, hoje a gente tá aqui pra ver o FIFA Online Ultimate Team de graça, é isso aí daquele FIFA Online 4 Que eu já trouxe aqui pra vocês, antes a gente vai dar uma olhada hoje no modo Ultimate Team que vai sair, na verdade vai sair não, saiu já aqui do FIFA Online 4 né? Mas sabe o que também é de graça e também aí é sobre futebol? É o OneFootball pessoal, e é com ele que você vai acompanhar a Copa do Mundo aí, direto na palma da sua mão E de graça pessoal, que lá você vai poder acompanhar todos os jogos em tempo real, não perder nenhum momento, lance a lance dos jogos E você também vai poder acompanhar as melhores e mais atualizadas notícias do mundo do futebol e também da Copa cara Então se você não quer perder, não quer ver lá, fuando, se machucou, cicando, fez um golaço de bicicleta, se acompanha tudo isso lá no OneFootball de graça Pra Android, pra iOS, é só você baixar no link que tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado Mas é isso aí, estamos aqui, estamos aí com o som já fazendo aí, não sei, é coisa de K-pop né? Parece isso aí que ele tá fazendo, mas é isso aí, eu não consigo ler o que tá escrito aqui A gente já tá no passo 2, e aí a gente vai passar pra frente porque eu não sei o que acontece E é isso aí, eu creio que a gente tem que escolher o nosso time, eu não sei se é o time favorito, não sei se é o time do Ultimate Team Mas vamos lá, pode ver que tem time pra caceta, ó, eu vou passando aqui, ó Vamos lendo os nomes, tá? Não tá atualizando, se eu parar ele atualiza os símbolos, tá galera? Mas olha quanto time tem aqui, cara Tem muito time, é um absurdo, eu vou ver se tem seleções aqui também Vamos pegar, vamos pegar a seleção do Brasil, é isso aí, esse vai ser o meu logo, sei lá qual que é a parada aqui Eu acho que esse aqui já é o modo Ultimate Team que a gente tá entrando Vamos escolher aqui o uniforme, é todos os uniformes também a gente pode escolher? A gente pode escolher todos, tá vendo como já é melhor, já é melhor que o Ultimate Team normal Eu concordo também Então tá, escolhi aqui, ó, realmente você pode pegar qualquer uniforme Peguei o uniforme número 1 do Brasil, o uniforme número 2 do Brasil E o 3 eu peguei esse do México, que é mó da hora, olha aqui que da hora que tá uma laba aqui Muito louco, esse uniforme do México A hora que é baratear e não ser mais 300 reais uma camiseta Eu vou comprar essa camiseta com certeza que é muito bonita É, a camiseta da Copa aí do México Acho que é uma das mais bonitas aí que a gente tem Agora a gente pode escolher, é o técnico isso? Eu creio que seja o técnico Será que tem o Tite? Não, não tem o Tite não, só tem eu, só tem eu É, eu não tenho o Tite, mas tem o Graham Arnold, que é o técnico da Austrália E eu vou pegar, porque olha essa carinha, mano Não tem como, não, é óbvio que se eu estivesse fazendo isso sério Tem aqui as formações pra você escolher, que ele é melhor e tal Parece um bagulho meio do eFootball, né? Que o técnico tem umas formações preferidas e tal Mas tá aí, vamos pegar esse aqui Tem vários outros técnicos, infelizmente não tem o Tite Não tem em todos, tá? Mas vamos pegar esse aqui, que é o que tem, olha a carinha dele, mano E aí, pra terminar aqui, a gente tá com o Real Madrid Pelo que eu tô vendo aqui, porque tava Benzema, Kroos, Modric, Casemiro, Vini Júnior É o Real Madrid, né, esse time aqui Eu não tô entendendo nada Mas é isso aí, esse vai ser o nosso elenco no Ultimate Team, já? Bem, mas ó, uma coisa diferente aqui Agora eu não tô entendendo, só tem isso nesse modo aqui, ó Acho que é o Locker Room E eu posso, por exemplo, o Carnaval, o Carnaval aqui, a gente tá com ele, né? Eu posso botar acessórios no Carnaval Se eu quiser Eu posso personalizar os meus jogadores No menu do próprio Ultimate Team aqui, como se fosse, né? Ó, posso botar a manga comprida Posso botar a camisa mais, ó, justinha, tá vendo? Vamos ver Botar a camisa pra dentro da calça Ai, que da hora, mano Que da hora E dá pra mudar de todos os jogadores, ó Tá vendo, ó Caraca, todos os jogadores que eu tenho Eu posso personalizar eles se eu quiser Muito legal isso aqui, mano Bem legal mesmo Legal Bem, e agora a gente entra aqui Num lugar que eu tô um pouco É um pouco estranho o que está acontecendo aqui Mas a gente entrou no mercado de transferências E a primeira coisa que a gente vê É uma cartinha 121 de overall É isso que eu tô entendendo, certo? Essa é uma cartinha 121 E ela custa Vamos ver aqui É 100 mil Milhão Bilhão Trilhão Ela custa 1 trilhão 520 bilhões Do dinheiro aqui Que eu não sei o que é BP Não faço a mínima ideia Do que seja isso Mas eu creio que seja isso Ou é os pontos Que ela... Eu não sei Tá aqui também o preço A gente tem a segunda aqui Que é o Mbappé 124 A gente tem o Ronaldo 118 E o Eto'o 118 Chegamos no Ultimate Team, né? Agora a gente sabe Tô vendo o Gordo Aqui realmente são White Pelé Bem galera Eu não tô entendendo O que tá acontecendo aqui Porque infelizmente Tá tudo numa língua muito estranha Mas eu tenho aqui O meu elenco também E eu acho que eu posso botar eles pra vender Eu tenho aqui com jogadores Por exemplo O Benzema 84 Eu não tô entendendo Aqui tá 82 Ele vai subindo Ele chega até 106 É isso Ah Ah Agora eu entendi Lembra que na última vez Que eu fiz um vídeo Subiu lá Tem uma setinha Eles ganharam experiência Quando eu joguei com eles Eles vão subindo de overall Conforme você vai jogando E eles podem chegar A um valor Que nem o Benzema Pode chegar a 106 Vamos ver o Modric Modric também 106 Será que todo mundo 106? Todo mundo 106 105 não O Casemiro já é menos Tá vendo? Vai tendo uma variação O Vinícius Júnior é 104 Pá Então vai tendo uma variação De acordo com o jogador que é Vamos ver o Courtois aqui 103 Caraca, mano Então é assim que o cara Chega nesse overall Não é só uma cartinha especial Que saiu É uma cartinha upada Porque pelo visto Que a gente viu aqui Essa cartinha ali Do Cristiano Ronaldo É uma cartinha especial Do Cristiano Ronaldo Que o cara subiu Até o nível máximo Provavelmente E daí ela tá 121 Eu creio que seja isso Né? Ah Agora faz todo A gente tem outra carta aqui Da Copa do Mundo Cristiano Ronaldo Que tá no 108 Ah Tá Eu só ainda não entendi O preço Não faz diferença Bem, aí a gente tem aqui Também outros itens aqui Que você compra Bola Essas coisas aqui Pelo visto Não tem pacotinho De jogadores Não Acho que você só consegue Jogadores através Do mercado de transferência Eu acho Ah não Player Pack Tá aqui Eu falei Não Tem Player Pack Pack aqui mesmo É Compra com essas Star Points ali Eu tenho 2 mil E pouco Os packs aqui São 50 mil Mais baratos Caraca Sério mesmo É Então Provavelmente Eu não vou conseguir Comprar nada Aqui com esse dinheirinho Que eu tenho É Não dá pra comprar Nada Com esse dinheirinho Que eu tenho aqui A gente tem esses Manager Box Que não dá pra saber O que vem Né? Mas tudo bem Vamos tentar comprar Um aqui Que custa 9 Eu tenho 2 mil Essa porra Vamos comprar Isso aqui Que custa 9 Sei lá O que é Vamos ver O que é O que acontece Vai lá E aí irmão Vou clicar no verde Não sei O que está acontecendo Aqui Mas vamos lá A gente vai juntos E vamos ter Essa certeza Tá E aí Sul Vamos ver Tá No verde E aí Jesus amado Olha lá Olha lá Vou abrir o bagulho Tá Eu tenho que gastar 5 bilhões Pra abrir É isso? Não estou entendendo Bem Pelo visto É isso Eu preciso pagar Mais 5 bilhões Pra abrir Porque eu não consigo abrir Eu estou tentando Aqui de várias formas Eu peguei até outra carta Aqui ó É Aí essa outra carta Abriu E veio Multiclass 97 mais Eu tirei O Lisandro Lopes A cartinha está Meio descentralizada 100 de overall É difícil de acreditar Mas é fantástico Vamos lá Abriu outra cartinha Aqui ó 96 Maior que 96 de overall É meio campo Ali acho que é Vamos ver quem é Olha aí Quem que eu tirei É o Phil Foden Da Champions League E o Angelinho É isso aqui Eu não estou entendendo Phil Foden Tá bom Vai Veio dois jogadores Agora é isso É ó Veio o Phil Foden Overall 102 E o Angelinho Também overall 99 Vamos lá Mais um 92 ou mais Multiclass O legal que mostra Aqui ó Eu não sei o que significa Eu estou vendo ali Que MC Para mim É meio campo Mas tem outras paradas Ali que mostra O que vai vir Né Eu acho que é isso E vamos ver Olha aí Quem que veio Veio o Medel O Medel 92 Vamos lá Mais um Aqui 94 Multiclass É acima de 94 94 ou mais Vamos ver quem que vai vir Foi ele Ó Tirei o Legend O Hernan Crespo Tá aqui E ainda veio o Fácil Caralho O Fácil 96 É muita loucura Esse pack E é isso Cara Esse você tem aqui ó Ranking match Para ranquear 2 contra 2 Ranking manager Que eu acho que você joga Só como técnico Controlando É legal cara Assim ó Apesar das cartinhas Completamente absurdas É um jogo de graça De novo Tá Vou falando pra vocês E tem bastante coisa A gente vai comparar Com o eFootball Que também é de graça Ó Tem partida ranqueada Tem o modo aqui De metinha Apesar de eu não entender Direito como ele funciona Porque né Tá numa língua Que eu não sei falar Mas a gente tem Ranking 2v2 Já tem partida co-op Tem o modo Para você jogar Só como técnico Tem o modo novo Aqui da Copa do Mundo Que a gente vai ver depois Multisquad League Que eu não sei o que é Mas é um outro modo Modo Arcade Que é pra você jogar É Contra User Não sei o que é Qual é esse modo Arcade Squad Battle Volta Live Que é também Contra CPU E contra algum outro jogador Então assim Mano Completasso Completamente maluco Mas É isso que a gente fala Se tivesse Essas paradas aqui Todas Com O Gameplay Do eFootball O eFootball seria um jogaço Mas Não é o caso Então assim Em Quesito De jogos grátis A EA Tá dando um pau No eFootball Mas é isso aí pessoal Por hoje Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu sei que foi só nos menus Tá Mas a gente já viu A gameplay do jogo Então Ia ficar meio redundante Eu fazer aqui Mas Eu vou trazer a gameplay No próximo vídeo Aqui sobre o Tifonline 4 Mostrando O modo da Copa do Mundo Tá Podem ficar tranquilos Aí a gente vai ver Como é que funciona Esse modo Mas é isso aí Não esquece De deixar aquele monte De jane Pra ajudar aqui Na divulgação Se você também Tiver mais informações Como funciona Esse modo Deixa aí embaixo Nos comentários Quero saber com vocês Aqui tá A gente foi aprendendo Aqui pra tentar Ler em tailandês E eu não sei falar Tailandês Então né É meio complicado Mas é isso aí Também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho Virar membro do canal Pra onde dá Não falei aqui no YouTube E também não esquece De seguir aí Minhas redes sociais Twitter, Instagram Embaixo na descrição Também de acompanhar Os outros vídeos do canal E de se inscrever No meu canal de cortes Beleza Por hoje era isso Ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais